Yeah 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 um Yeah yeah uh Yeah 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 Se você tem algum problema ele pode resolver Candidato ideal ele pode salvar você Ele faz boas obras, tem infraestrutura Na área da saúde ele ministra a cura Pavimenta sua vida que antes era de pé Ele constrói estradas direto para o céu É o melhor candidato, ele é o mais completo Porque pra vida eterna só ele tem projeto Nas comunicações ele é fenomenal Me fala várias línguas e ele é pentecostal Ele não tem assessores, não usa de macete Atende pessoalmente quem vai ao seu caminho E vota em Cristo, para presidente da sua vida E vota em Cristo, para presidente da sua vida Ele é o grande criador do plano financeiro Nem dólar, nem euro, é o sangue do cordeiro E trouxe esperança pros malucos da favela Pagou a dívida externa, interna, eterna Suas obras conhecidas em todo o universo Criou a terra, o céu, o verão, o inverno E cumpri todas as palavras que saem da sua boca Haja luz, houve luz, há de escolha E quem conhece, confia e não se desespera Ele mata sua sede, nem que tire a bata pedra Depois de eleito ele não deixa puro Faz melhor do que imagina E vai além do discurso E vota em Cristo, para presidente da sua vida E vota em Cristo Ele assume o governo de forma consciente Ele aceita morrer pela sua gente Melhor opção, ele é o mais maduro Tem boa intenção e bons planos pro futuro É iluminação se o túnel for escuro É edificação, fortaleza, ele é seguro O nosso candidato oferece melhoria Vida mais saudável com a sua vida Todo dia na área da segurança Veja o que ele vai fazer Milícias de anjos pra proteger você Ele já ou ele pra sua vida Assuma o compromisso Se não for bom presidente Nunca mais comprei meu disco E vota em Cristo Para presidente da sua vida E vota em Cristo Para a presidente da sua vida e votem Cristo Para a presidente da sua vida e votem Cristo